Botafogo e Atlético Mineiro jogaram em Niterói. Carlos rola, Paulo Roberto bate e o Atlético faz 1 a 0. No empate do Botafogo a jogada é de Túlio. Depois a bola ajeitada para Robson e ele empata 1 a 1. Mauricinho faz o cruzamento da direita. Juninho fura na primeira, mas acerta na segunda. Botafogo 2, Atlético Mineiro 1, placar final.